A Associação Brasileira de Odontologia realizou atividades para crianças neste fim de semana. Confira como foi. As crianças do projeto de Recicladores Recriando a Vida e Arcã participaram de uma atividade lúdica promovida pela Associação Brasileira de Odontologia Regional Alto Uruguai. Durante o passeio de trem, com os amigos dos dentes, a direção e associados realizaram uma palestra no próprio vagão do trem sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal. Na realidade é um evento promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Regional Alto Uruguai em parceria com a Associação Nacional. O objetivo foi fazer uma atividade lúdica com as crianças do Reciclando a Vida e da Arcã no qual nós levamos os amigos dos dentes, ou seja, o creme dental, o dente e o fio dental e a escova no sentido de repassar para as crianças hábitos corretos de higiene bucal. Então nós aproveitamos a Maria Fumaça, o apito do trem, fizemos uma preleção com relação a esta importância e foi um momento extremamente divertido no qual nós aproveitamos uma atividade lúdica, de sorrisos, de risos para repassar para as crianças a importância da escovação.